Eu quero trazer aqui uma novidade, a Honda anunciou um lançamento que eu não esperava, olha só, bem legal, e obviamente que eu vou trazer aqui chupinhado do motu.com.br, do meu querido Rafael Mioto, Miotão, quem quiser assistir a entrevista que eu fiz com o Rafael Mioto aqui no Sepulveda Verso, procura aqui Rafael Mioto, fiz uma entrevista massa com ele, o Rafael é um cara muito sangue bom, agradeço ao Rafa, que eu estou sempre aqui chupinhando as matérias dele, e obviamente a toda a equipe do motu.com.br, portal do motociclismo, todas as notícias que eu trago aqui para vocês, eu trago quase 90% é do motu.com.br. Tá aqui, Honda ADV160 e Honda ADV150, o que mudou na pequena escuta era aventureira. Legal, a Honda anunciou o lançamento da ADV160, gente, olha só, com motor mais potente, conjunto mais tecnológico, com controle de tração, caraca, o modelo foi atualizado para o mercado asiático. Não é uma pena, né? Ainda não veio para cá. Veja comparações entre a ADV150 e a ADV160, tá aqui, a ADV150, a ADV160, que escutezinha do baralho, viu? Muito legal, do baralho de bom. Tá aqui, a Honda ADV160 acaba de ser lançada na Indonésia, como a evolução da pequena escuta era aventureira, a Honda ADV150. Como principais novidades, o modelo ganhou um motor mais potente, além de ficar mais equipado, com novo painel e até controle de tração. Há algum tempo, a PCX já conta também com esse novo motor em alguns mercados, mas por enquanto nada foi anunciado sobre as possíveis chegadas a PCX 160 ou ADV160 ao Brasil. Ainda existe também uma versão 125 da PCX na Europa. O que acontece é que os motores podem variar de mercado para o mercado por razões de posicionamento do modelo ou mesmo por questões de emissões de poluentes. E aí, deixa eu só fazer um adendo aqui à excelente observação que o Mioton fez. Por exemplo, pessoal, na Europa, motos ou scooters até 125 cilindradas são as mais vendidas, porque lá não precisa de habilitação. Alguns países, né, na realidade, alguns países não exigem habilitação para até 125 cilindradas. Habilitação específica para moto. Quem tem habilitação para carro pode usar motos até 125. Eu preciso até me corrigir. Exige habilitação, mas não específica para motos, tá? Então, 125 são muito vendidas na Europa. E aí, quando a gente vai para alguns outros mercados, tem motos a 160, porque existe algum tipo de incentivo fiscal. Enfim, são as especificidades de cada mercado, assim como o Mioton falou, e também as questões de emissões de poluentes. Mas aqui no Brasil, podemos sim esperar uma ADV 160, porque a partir de 2023, teremos aí novas normas de emissões de poluentes. O Promote 5 entrará em vigor. Então, pode ser sim que tenhamos, em breve, essa scooter aqui no Brasil, tá? Não duvido, não. Bora lá, dona Ronda. Bora trabalhar, né, fia? Bora. Continuando, para a nova ADV 160, sua estreia foi para a Indonésia, um dos maiores mercados de scooter do mundo, e onde o modelo é produzido. Por hora, a ADV de baixa cilindrada, por exemplo, não está disponível na Europa, onde as scooters aventureiros da marca são representadas pela ADV 350 e a XADV, que tem o motor da NC750X. Olha que coisinha, galera. Você está doido, motorista. Que coisa linda, gente. Você está doido. Tio Chico, você teria uma desgracinha dessa? Claro que eu teria. Claro que eu teria. É linda. Tem curso de suspensão mais longo. É uma moto que vai aguentar a buraqueira. Vai minimizar aquela dor desgraçada na lombar que toda a scooter tem. E ela tem um posicionamento bem melhor, né? E ela tem um painel lindo. A moto é linda. Escuta, é linda, gente. Eu teria sim, tá? Teria sim. Parabéns, Honda. Putz, que legal, cara. Legal mesmo. Legal. Tomara que ela venha para cá. Ô, Honda Brasil, traz essa josta para cá. Vamos lá. Motor mais potente. Algo que chama atenção na ADV 160 é o novo motor. Ela mantém a refrigeração líquida, vista na ADV 150, mas teve um incremento de tamanho, passando de 149,3 cm³ para 156,9 cm³ de cilindrada. Além disso, o monocilíndrico agora conta com quatro válvulas, enquanto na ADV 150 tem duas. Em comparação com a configuração brasileira, há um aumento de performance. A ADV 150 rende 13,2 cv a 8.500 rpm e 1,38 kgfm de torque a 6.500 rpm. Vou repetir. 1,38 kgfm de torque a 6.500 rpm. Enquanto a ADV 160, em dados na Indonésia, atinge 15,8 cv a 8.500 rpm. Caraca, legal, velho. E 14,98 kgfm de torque. Muito bom. Muito bom. É o mesmo motor visto além do PCX 160 e Vario 160 e Airblade 160, ambos vendidos no mercado asiático. Está aqui, eu achei, ficou bem mais bonito, né? A bolha, não sei se realmente houve essa mudança na bolha, mas eu percebi alguma coisa aqui diferente na configuração da bolha. Pode ser impressão minha, mas parece que a bolha da nova 160 está mais alta. Pode ser impressão minha ou simplesmente por uma posição da bolha, tá? Eu acho que foi a posição da bolha que essa aqui está mais baixa. Enfim, posso estar enganado, tá gente? Peço desculpas. Se eu estiver enganado, se essa bolha realmente for do mesmo tamanho e ela só ter a posição modificada. Mas enfim. O câmbio segue o mesmo, o CVT automático. Há também o sistema Start-Stop, que desliga automaticamente a ADV em paradas para que exista a economia de combustível. Inclusive, quando eu pilotei pela primeira vez a PCX na minha vida, eu achava que era magia isso. De tão legal que é. Tem um vídeo aqui no canal. Controle de tração e novo painel. A identidade visual da ADV foi mantida na nova 160, mas com algumas mudanças. Existe um novo desenho da carenagem, não com extrema diferença, mas os recortes foram modificados, assim como os grafismos, cabriocráricos. Você vê, João Vanderlei vendendo até para a Indonésia os adesivos. Vamos lá. Além do motor, o que chama a atenção na ADV 160 foi a inserção do sistema de controle de tração. O Honda Selectable Torque Control, HSTC. Visto em modelos de maior cilindrada da empresa. Muito bom. Parabéns, Honda. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Tomara que essa moto venha para cá com esse HSTC. O painel também evoluiu, ganhando um aspecto mais robusto, com acabamentos de proteção ao redor da tela, além de mostrar mais informações. Ele foi dividido e agora conta com uma parte secundária, colocada mais próxima ao guidão, com as luzes espia. Também é um novo cursor próximo ao guidão para efetuar comandos no painel. Eu achei o painel dessa moto uma coisinha linda, tá? É pequeno, ok, mas eu achei muito legal. Essa moto eu gostei muito, desde a primeira vez que eu vi. A única coisa que eu acho absurda é o preço dessa scooter aqui no mercado brasileiro. Mas, enfim, falando do produto em si, do veículo, achei muito legal. Sobre os valores. Na Indonésia, a DV parte de 36 milhões de rupias indonésias, na versão CBS, o que dá cerca de 12.600 na cotação do dia, sem considerar taxas e outros custos de importação. Com a ABS, o valor salta para 39,25 milhões de rupias indonésias. Algo em torno de 13.800 reais. Conversão direta, tá, gente? No Brasil, a DV 150 é vendida por 20.120 reais. Somente na opção ABS, na roda dianteira. E aí, eu quero fazer uma crítica à Honda. Tá aqui o painel. Olha que legal, o painel mudou. Muito legal. Esse aqui é o painel da 150. E esse aqui é o painel da 160. Ficou muito legal. Olha que acabamento legal. Que já tinha também. Mas ficou muito legal. Eu achei que até deu uma ampliada, né? Porque colocou as luzes espia numa posição diferente. Ficou muito legal. E incorporada no painel, né? Aqui ficava embaixo. E eles incorporaram as luzes espia no painel. Ficou bem legal. Mas fica aqui minha crítica à Honda. Essa mania de colocar ABS em um canal. Enquanto a sua concorrente, a excelente, né? N-MAX, N-MAX, tem desde o seu lançamento ABS nos dois canais. Eu não entendo, Honda, por que você continua insistindo em colocar ABS em um canal só. Não me venha com chorumelas dizendo que é uma moto, que é fora de estrada, blá 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 blá. Não tem nada a ver, cara. Segurança é segurança. É um scooter que merecia ter ABS nos dois canais. Esse é meu ponto de crítica. Além do preço, né? Absurdo. Mais espaço para carga. Outras novidades estão no espaço embaixo do banco e na altura do assento. Com um novo baú interno de 30 litros. Carambola, meu irmão. A capacidade de subir em 2 litros, em comparação com a DV150. Houve também uma redução de altura no selim, passando de 795 milímetros para 780 milímetros. Para os baixinhos aí fica legal. Uma redução de 15 milímetros. Em sua parte estrutural, a DV160 segue similar à DV150 com suspensão invertida na dianteira e o duplo amortecedor caiaba na traseira. Tá aqui o lindo miotão. Beijo, miotão. Obrigado aí pela matéria. Tá aí, galera. Gostei. Achei linda. Eu acho linda. Essa moto é... Essa scooter, né? Moto, scooter. Para mim é tudo a mesma coisa. É uma maravilha da Honda. Parabéns, Honda. Que traga logo. Honda Brasil traz logo essa josta para cá. Porque é uma scooter que o brasileiro merece. O brasileiro merece essa scooter. Ainda mais com essas mudanças, né? Controle de tração. Tudo de bom. Traga essa moto para cá, tá? Honda, parabéns aí. E espero que ela venha logo para cá para o Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.